Olá, meninas! Bem-vindo ao tutorial do Ateliê Mudo das Unhas. Então, estão ligadinhas aí no tutorial de noivas? Então vai ter mais um pedacinho, a sequência do tutorial de noivas para iniciante. Então, se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí se você gostar do vídeo, tá bom? Então, comente alguma coisa, deixe as dúvidas, perguntas, também pode deixar na descrição do vídeo. Na medida do possível, eu vou respondendo, tá bom, meninas? Ó, um beijo e vamos prestar atenção no tutorial agora. Olá, meninas! Então vamos para o nosso segundo tutorial de noivas para iniciante, tá? Eu vou iniciar aqui com a primeira decoração, mas eu vou mostrar os materiais de hoje pra vocês. Ó, o pincel da Condor 40200, tá? O boleador número 1, tá bom? E um palitinho com a ponta bem afiadinha, tá bom? Esse aqui, ó, é de metal, tá? A pontinha do palito é de metalzinho. Mas você pode usar qualquer outro palitinho, tá bom? É porque esse daqui eu uso mais pra decoração, meninas, tá? Ele não é aconselhável você usar na hora da cutilagem e da esmaltação, principalmente pra limpar a esmaltação, né? A não ser que seja uma cliente que tenha o kit exclusivamente só dela, ok? Então vamos lá, meninas, ó. Na minha primeira dedinho, no meu primeiro dedinho, eu fiz uma meia lua, tá? Invertida lá em cima, ó, a francesinha em formato de U, tá? E esmaltei toda a parte inferior da unha de branquinho, tá? Esse esmalte aqui é o pétala branca da Colorama, tá bom? E eu vou fazer a decoração, meninas, da minha flor, flor e folha, tá? Com a tinta, essa tinta aqui é da Metal Color, da Acrilex, tá? Cor cobre, tá? Cobre 534, tá bom? Da Metal Color, coleção Metal Color da Acrilex, tá bom? E pra isso eu vou precisar do meu pincelzinho 402 e de um palitinho, ok? Eu vou começar utilizando o boleador, tá? Porque eu vou começar, a flor vai ser toda a flor e folha e os adereços toda dessa cor de cobre, tá? Então eu vou começar aqui no cantinho, ó, vou colocar uma bolinha lá no cantinho. Esse vai ser o miolo da minha flor, tá? Da minha primeira flor, tá? E eu vou começar puxando as pétalas, não são tão difíceis assim, não. Pétala em formato de parênteses, tá? Vou puxar uma pétala para cima. Deixa eu me descer mais o meu pincel na tinta. Tirar o excesso, tá? Ó, parênteses para cima essa primeira pétala, tá? Notem que eu tô fazendo a pétala, mas eu não encosto no miolo da minha florzinha, tá? Parênteses para um lado, para o outro. Fechou, puxa a pontinha, tá? De novo, ó, mais um parênteses, ó, para um lado, para o outro. Fecha, preenche, puxa uma pontinha com a própria ponta do pincel. Molha novamente o pincel na tinta cor de cobre, tá? E a gente continua, meninas, ó. Parênteses para um lado, para o outro. Fechou, puxa uma ponta, tá? Até fechar a última pétala aqui no cantinho, ó. Por um lado, para o outro, fecha e puxa uma pontinha, tá? Puxou, tá ok? Vamos colocar mais uma bolinha? Vou pegar aqui o meu boleador. E eu vou colocar mais uma bolinha aqui na parte de baixo, meninas, ó. Aqui, tá bom? E a gente continua fazendo pétalas, tá? Ó, para um lado, para o outro, fecha, puxa a pontinha. De novo, ó, para um lado, para o outro, fechou, puxa. E a gente vai circulando essa bolinha fazendo pétalas, tá? Pronto. Mais uma. Cabe mais duas, né, meninas? Então, vamos lá. Mais uma aqui, ó, nessa direção. E mais uma pétala. Pronto, meninas, tá? Fechei a minha florzinha e a gente vai continuar fazendo pétalas bem parecidas, só que agora são folhas, tá, meninas? Da mesma cor, só que as folhas são maiores, tá? Eu vou colocar uma folha aqui, ó, e eu vou aumentar o diâmetro do meu parênteses, tá? Pronto. Agora eu vou largar o meu pincel aqui em cima da mesa. Eu vou pegar o meu palitinho, tá, meninas? E eu vou passar, olha, passei e limpa, tá? Passa o palitinho aqui dentro e limpa. Então, meninas, essa parte do vídeo eu vou ter que fazer esse tutorial separado, porque o meu bruninho resolveu dar o ar da graça dele, tá, meninas? Então, o importante é vocês aprenderem a flor, tá ok? Então, ó, eu vou continuar com a tinta cor cobre, tá? Tinta da Acrylex. E a gente vai fazer a folhinha agora, tá? A folhagem, ó, a folha é bem maior, um pouquinho maior do que a flor, tá? A pétala da flor, tá? Então, eu vou aumentar um pouquinho aqui o diâmetro da minha folha, mas ela é bem parecida, olha, com a flor. Eu vou largar o meu pincel, pegar a pontinha do palito e puxar, ó. Vou fazer um risquinho aqui dentro e limpar. Toda vez que eu faço um risquinho, eu limpo na minha, numa superfície, num papelzinho, tá? Vamos colocar mais uma folhinha? Olha, eu vou colocar uma folhinha aqui desse lado, tá? Pronto. Ó, fechei a folhinha. Vamos colocar mais uma aqui embaixo, ó. Mais uma folhinha nessa direção aqui, para baixo. E a última, não menos importante, aqui nesse cantinho aqui, tá? Pronto, meninas, ó, vou largar o meu pincelzinho, vou pegar o meu palitinho, tá? E com a ponta do palito de dentro para fora, eu vou vazar a minha folhinha, tá? Olha lá, ó, eu puxo o risquinho, limpo, vou puxar o outro aqui, ó, limpar. Mais um. Limpei. Notem que no risquinho eu não vou até a ponta da folha, tá? É só um pedacinho. E o último aqui, ó, nesse cantinho. Última folhinha. Limpei, tá? Então a gente vai terminar com a tinta pontinha do pincel, apenas a pontinha do pincel. A gente vai terminar, ó, o contorno aqui, ó, da minha francesinha sorriso ou meia lua invertida. E a gente pode também colocar alguns arabescos, tá? Vou colocar um aqui embaixo. Mais um arabesco aqui, ó, nesse cantinho aqui. Mais um aqui em cima, meninas, ó. Pra gente finalizar a nossa primeira decoração para iniciantes noivas, tá? E é isso aí, meninas. Vamos conferir como é que fica na unha? Dica de decoração pra vocês, tá bom? Pra nossa segunda decoração, meninas, nós vamos fazer um lindo lacinho, tá bom? E é pra isso eu vou utilizar a tinta metal color ouro velho, tá bom? E eu vou usar essas duas tintas de tecido. Essa daqui é o rosa bebê, tá bom? Ou você pode usar também o mousse de morango, também, tá? Olha, aqui na parte de cima da minha francesinha branca, eu joguei um brilhinho discreto, tá? Mas você pode passar por toda a unha, tá bom? Tá? Eu tô usando esse daqui, ó, tá? É um rolê da Lorac, tá? Eu passei aqui só nesse pedacinho, mas você pode passar o brilhinho, ó, na unha toda, tá? Porque é apenas um dedinho, tá bom? E no dia da noiva, meninas, é o dia dela. Então, assim, ela pode divar, tá bom? Olha lá, bem discretinho, tá vendo, ó? Imperceptível, tá bom? É óbvio que tem noivas que gostam de uma decoração mais extravagante, tá bom? Aí a opção da noiva. Então vamos lá, meninas, ó, a pincel 402, tá? Zero, zero. Aqui, ó, bem no meio da minha francesinha sorriso, Eu tô utilizando a tinta Metal Color da Acrilex, eu vou fazer um quadradinho, meninas, ó. Um quadrado, pequeno, pequenininho, é o início do meu lacinho, tá? Ó, é o miolo do meu laço, tá bom, meninas? E a gente vai fazer a marcação das quatro pontas do laço, olha. Nessa direção, a gente vai colocar uma pontinha, um pinguinho, tá? Na outra direção, ó, a gente vai colocar outro pinguinho. Pronto. Abaixo, a gente vai colocar mais dois, ó, tá? Desce um pouquinho, passa um pouquinho do branco, ó, e outro aqui desse lado, meninas. Ok? Quatro pontinhos. Vamos puxar agora, meninas, tá? De fora para dentro. Então eu vou encostar o meu pincelzinho lá fora, ó, e vou puxar para a primeira ponta do quadrado, tá? De novo, encosta lá fora e puxa. De baixo para cima agora, encosta aqui, ó, puxa, de novo, puxou, tá? E agora a gente vai encerrar fechando a lateral do laço, tá? Fechei, ó, de um lado, vou virar aqui o disquinho. Se a noiva for um pouquinho mais excêntrica, né, mais extravagante, você pode preencher o laço todo de dourado. Fica muito bonito, tá? Ó, preenchi o lacinho todo. Tá? Fechei, vou preencher, fazer o preenchimento agora. Então, meninas, agora a gente vai puxar a ponta do laço, tá? Quatro risquinhos, meninas, para baixo, ó, um, puxei o primeiro, dois, puxei o segundo, e a gente vai fechar. Ó, fechou, pronto. Primeira ponta do meu lacinho, tá? Reforçar aqui, ok? Segunda ponta, meninas, ó, mais dois risquinhos, ó. Um, dois, vou forçar aqui, pronto. E agora sim, a gente fecha, meninas, tá? E vamos preencher o lacinho com a tinta, essa rosinha clarinha aqui, que pode ser rosa bebê ou mousse de morango, tá? Começa pela parte central do laço, e a lateral. Eu ainda não acabei com a tinta dourada, tá? Ainda vou utilizar ela. Capricha na quantidade de tinta. Olha, preenchi um lado, enchi aqui uma ponta aqui, mano, do lacinho. Pronto. E agora eu vou preencher o outro lado. Preenchimento também não é uma das etapas mais fáceis da aprendizagem, não, viu, meninas? Tem gente que acha, ah, é mole fazer preenchimento. Não é, não. Tá? Tem que treinar. Quando você tá preenchendo, então, cartuns, né, rostinhos de personagens, que tem característica bem humana, é bem difícil, tá? Ok? Pronto? Olha, olha, ainda com a tinta dourada, tá, meninas? A gente vai puxar o nó do lacinho, ó, aqui dentro, ó. Dois risquinhos, ó. Um para cima e outro para baixo, tá? Do outro lado. E outro risquinho para baixo. Pronto, tá? Eu vou usar aqui a tinta amarelo canário e a rosa escuro, meninas, e a gente vai fazer uma decoraçãozinha aqui, ó, aqui embaixo, ó. Eu vou colocar uma bolinha aqui e uma bolinha na parte superior do meu laço, tá? E, olha, vamos fazer aquela florzinha de apertar a pontinha do pincel, ó, aperta a pontinha do pincel e levanta. Aperta a pontinha do pincel e levanta. E a gente vai criar uma florzinha. É só para dar um charme no lacinho, tá, meninas, ó? Tá? Para não ficar tão vazio, né, a decoração, ó. A gente vai apertando até fechar a florzinha completamente, tá? Pronto, tá? E a gente vai colocar folhinha também, meninas, ó. Somente com a tinta verde oliva, tá? Vou lavar aqui o meu pincel. Flor pequena, folhinha pequenininha, tá, meninas? Nada de exagero, tá? Capricha bem no verde oliva, para que ele não fique falhado, tá? Vou colocar uma folhinha aqui embaixo também, ó. No cantinho aqui, ó, do meu lacinho. Tá? E na outra flor também, aqui no cantinho, tá? Vamos colocar uma folhinha para baixo. E outra para cima. Pronto, meninas. Vamos conferir? Vamos ver como é que ficou? Para a nossa terceira decoração, meninas de noiva, do tutorial de hoje, eu vou começar utilizando a tinta de tecido branca, tá? O pincel 402, tá? E a gente vai fazer flores, tá bom? São flores bem facinhos, tá? Eu vou começar utilizando o boleador também, tá? Então, ó, eu vou fazer uma lateral aqui de flores, como se fosse uma espanhola, tá? Como se eu fizesse um triângulo de flores na minha unha. Eu vou começar aqui no cantinho, colocar uma bolinha aqui no cantinho. E vou fazendo as flores, tá? Em forma de parênteses. Até eu fechar uma lateral de flores. Vou botar mais uma bolinha aqui do lado. E eu vou subindo, ó. Vou botar mais uma bolinha com flores. Com pétalas, aliás, meninas, perdão. Mais uma aqui. Vou subir mais uma florzinha aqui no cantinho. Mais uma florzinha. Vou fazer com a ponta do pincel, tá? A bolinha, ó. Mais uma. Mais uma. Mais uma florzinha aqui no canto, ó. Vou puxar uma pétala pra cá e colocar uma bolinha aqui. Pronto, meninas. Eu praticamente fechei, olha. Uma espanhola de flores, tá? Dá pra colocar até mais uma pétalazinha aqui no cantinho, ó. Tá? Praticamente fechei. Uma espanholinha de flores, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha cola de unha, cola para unhas, tá? Cola para unhas postiça, tá bom? E eu vou fazer um tracejadinho, ó, de cola, demarcando a minha espanhola de colinha, tá? Ó. E a gente vai finalizar a decoração, olha. Vamos subindo. Vai subindo, meninas, ó. Um tracejado, como se fosse uma espanhola mesmo, tá, meninas? Ó. De uma ponta a outra, tá? Cola para unha, tá bom? E a gente vai lá, ó, com a pontinha do boleador. Ó. Eu tenho aqui meu estojinho com as minhas pedrinhas, tá? Você pode botar estrais, você pode botar miçanguinha. Você pode botar o que você quiser, com brilho, sem brilho, tá? E a gente vai colando, ó, até fechar completamente toda a decoração. Pode finalizar passando o extra brilho por cima. Somente quando for pedrinha de strass mesmo, tá, meninas? Aquelas pedrinhas que brilham, mas são plásticas, né? Pedrinhas plásticas, aquela quando você finaliza passando o extra brilho, ela costuma ficar meia fosquinha, tá, meninas? Então, ó, se for comprar pedrinha de strass, tá? Essa pode passar o extra brilho por cima, sem problema algum, que o brilhinho dela não vai se apagar, tá bom? Olha, eu tô colando com o próprio boleador, tá? Não tem mistério. Não precisa usar aquele pegador de strass, a não ser que seja, né, um outro tipo de pedrinha muito umidinha, tá? Olha, umideço na própria cola, a pontinha do boleador, tá? E vou pegando as pedrinhas. Pronto. Lembrando que a nossa camada de unha, né, de queratina, ela é bem lisinha, então qualquer coisa que você tente colocar, né, um adereço que você tente colocar na unha, não dura muito tempo, tá bom, meninas? Ó, finalizei a nossa terceira decoração de noivas, meninas. Vamos para a última, ok? E para finalizar a nossa quarta Neuarte da aula de hoje, meninas, olha, eu fiz duas espanholas, tá, invertida e formei um triângulo na parte superior da unha. Aqui, meninas, ó, onde fica a cutícula, a gente vai fazer um triângulo, ok? Tá? Você pode virar o disquinho de ponta cabeça, porque eu já expliquei no vídeo que a gente vira a mãozinha da cliente assim, ó, ao contrário. Tá? Pra fazer, ok? Então, ó, eu vou pegar a minha esponjinha, essa aqui é a esponjinha para maquiagem, tá? Da Beliz, tá? Mas você pode utilizar aquela esponjinha de cozinha que você tem, a parte amarelinha, tá? Da esponja, meninas. E hoje eu tô focada no rosa, olha, mais uma vez uma tinta rosa, tinta de tecido rosa ciclame, tá? Da Acrilex. Vou molhar a pontinha aqui bem pouquinho, ó, pontinha da esponja no rosa. Eu vou tirar o excesso aqui, ó, no meu punho, ó, dando batidinha, tá bom? Olha, e eu vou contornar esse V, tá? Dando batidinhas com rosa ciclame. Mas eu quero que fique uma nuance bem clarinha, bem suave. Olha, tá vendo, meninas? Estilo nuvem, bem clarinha, tá? Vamos contornar aqui, ó, de rosinha, tá? Vou virar aqui o disquinho, ó, tá? Vai parecer que eu fiz, olha, mais duas espanholas, ó, de um lado e do outro, tá? Com rosinha ciclame, tá bom? Vou deixar aqui a minha esponjinha de lado. Eu vou pegar o meu pincel da ZP. Esse aqui é o ZP, decorações de unhas, detalhes, tá? E ele não vem fininho assim não, tá, meninas? Ele vem mais gordinho. O que que eu fiz? Peguei meu alicate de unha e tirei algumas cerdas ao redor da virola. Então ele ficou bem fininho. Eu deixei no máximo aqui, meninas, uns cinco fiapinhos, tá bom? Uns cinco fiapinhos eu deixei na ponta do meu pincel, tá? Eu vou começar utilizando a tinta da Acrilex, ouro velho, da coleção Metal Color, tá? Olha, eu vou molhar totalmente o meu pincel na tinta, levantar e arrastar aqui, ó, na borda da tampinha. Eu tiro o excesso da minha tinta, tá? E aqui dentro, ó, desse meu triângulo, eu vou puxar mais um risquinho, tá, ó? Mais um risquinho, tá vendo? Ele é fininho, então ele facilita bem o tracejado, olha. Puxei um risquinho, vou puxar o outro do outro lado, tá? Ó, tirei o excesso, encosto lá do ladinho e puxo, ó, até fazer a união. Olha, um risquinho sem encontrar com o outro. Pronto, ok? Tá? Agora eu vou pegar a minha tinta de tecido branquinha também. Meninas, olha, ainda com a tinta dourada, a gente vai puxar mais dois risquinhos, olha, delineando, contornando esse esfumaçado que a gente fez de rosa. É como se a gente estivesse fazendo uma segunda espanhola, tá? Pra um lado, para o outro. E fecha lá no cantinho, ó. Tá? Pronto, tá? E o que a gente vai fazer agora, meninas? A gente, nessa parte rosinha, aqui dentro do esponjado, a gente vai pegar o pincel 402, tá? Da Condor, ou o pincel número 1, da Esplendor, tá? Que eu mostro pra vocês no tutorial, olha. Pincel número 1, peguei ele aqui, ó, da Esplendor, tá? Pra gente fazer arabescos de curva, tá? Vamos lá? Tinta de tecido branca Apenas a pontinha do pincel na tinta E a gente começa, ó, fazendo arabesquinhos, tá? Somente nessa parte rosada, tá bom, meninas? Vocês estão vendo como o pincel é tudo? E a gente fecha toda a decoração aqui, ó, tá? Toda ela, meninas. Vou acentuar aqui, ó, minha arabesca aqui no cantinho Pincel menor Para tracejados menores, tá? Ok? Pronto Vou tentar focar pra vocês visualizarem Ok É, meninas Gravar sozinha, né? Fazer tutorial sozinha Editar os vídeos sozinha Às vezes acontece isso, né, meninas? Os vídeos do Ateliê Mundo das Unhas Não tem nenhuma superprodução Mas tudo é feito com muito carinho e amor pra vocês, tá? Pronto, meninas Feito todo o preenchimento com o arabesco de curvas Nessa letra V A gente vai pegar o nosso velhinho Bom e velhinho Boleador, tá? E a gente vai finalizar, ó Colocando uma decoração aqui nessa ponta aqui, tá? Eu vou começar pela ponta aqui do meio, tá? Vou colocar uma bolinha de cada lado E uma no meio, tá? Como se fosse um caixinho de uva, tá? Na ponta São duas bolinhas, ó Uma, duas e uma na ponta Do outro lado, ó Uma, duas e uma na ponta Mais uma lá no cantinho, olha Pra fechar Umazinha E uma aqui desse lado, tá? Vou descer mais uma E pronto, meninas Finalizei a última decoração Tá? Se você quiser Você pode colocar pedrinhas de strass Aqui dentro Nessa parte interna da letra V Mas é a minha opinião Eu acho que quanto mais simples For a decoração pra noiva Mais bonita fica Tá bom, meninas? Se você gostou Dê o seu joinha aí, ó Clica aí na mãozinha aí pra cima Tá bom? Pra fortalecer o canal Inscreva-se no meu canal Curte a minha página lá no Facebook Meninas Ajude a compartilhar esse vídeo aí Com outras meninas também Que tenham interesse em aprender Decorações para iniciantes E muito obrigada, meninas Tchau Até a próxima decoração Beijão